Você sabe a importância de investir corretamente e com precisão. Para isso, a Agrocompany conta com equipamentos de última geração que fazem da sua lavoura uma área de alta rentabilidade. Agrocompany, tecnologia que gera rentabilidade. Algumas semanas, a Secretaria de Meio Ambiente do município está efetuando podas na Praça Rui Barbosa, no centro de Tapes. As podas são realizadas de forma calculada, retirando somente os galhos e árvores que estão causando riscos à comunidade. O serviço deve melhorar a luminosidade no interior da praça. Na tarde desta quarta-feira, 8 de julho, a empresa que presta serviço à CE contribuiu para as podas. Segundo Braulino Pacheco, gerente da unidade da CE em Tapes, as podas estão sendo efetuadas com o uso do caminhão, que possui um guincho que pode alcançar pontos de difícil acesso da poda. Além disso, o caminhão auxilia na retirada de algumas árvores que estavam trazendo riscos a quem transita no local. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti